Eu não gosto, eu não gosto de nada, eu não gosto de comer, nem gosto de que andam, que eu não gosto de fazer o ruim, eu não gosto de que andam na sociedade, Je homen, não gosto de que andam na sociedade nem queria kasih a ver da comida! Eu não gosto de que andam na b condiciones! Se você fala eu não gosto de que andam na normalidade! Se é m! Leandro diz o que Sobe! Agora, eu não gosto de que andam na sociedade, Como se faz?! Aqui! 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 Porque eu sou do Darada! Aqui! O que é? Bota, tá bem? O que é? O que é? Tá aí! A mão! 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 Tá legal aí, tá legal aí? Aí, agora tá tudo legal aí, gol, gol. Tá legal aí, gol. Tá legal aí. Tá legal aí.